Fala aí galera do canal, com a cara toda inchada, bastante sol ontem, depois da pescaria, mas vamos lá, finalmente consegui fazer o review do falco. Galera, achei o caiaque maneiro para entrar na água, eu achei ele muito bom de velocidade, ele realmente pega uma velocidade de cruzeiro bem legal e é aí uma opção aí para quem não quer gastar muito num caiaque mais barato a pedal. Agora, em contrapartida, a ré faz muita falta dependendo aí do tipo de local que você vai pescar e vamos falar um pouco do pedal. Eu achei aquela cadeira muito baixa, a cadeira poderia ser um pouquinho mais alta, não sei se influenciar ali na navegação do caiaque. Eu achei também que o falco tem o pedal bem pesado, o pedal dele poderia ser mais leve ali para pedalar. O controle de leme também é bem pesado, não é macio igual o do líder, não sei se é ajuste, até dei a ideia para o amigo procurar ali, se ele pode afrouxar alguma coisa ou outra para ver se fica mais macio, mas é bem duro. E aquela borda ali na lateral do caiaque, pô, tem quase um palmo. Ocupou bastante espaço desnecessário que já era um espaço maior ali no deck do caiaque, na borda ali, porque o espaço dele assim interno eu achei meio comprimido. Não sei se é porque eu sou um cara alto, quase 1,80m, espaçoso também, mas sei lá, ou se eu que já estou ficando acostumado com o líder, né? Que o líder dá para você ir catando os peixes, jogando ali nos seus pés, ali do lado, debaixo da cadeira. O falco não tem essa opção. Mas é aí, é uma opção aí. Quanto à questão de estabilidade, eu não tive confiança em nenhum momento de tentar ficar em pé. Ele não me ofereceu essa confiança aí que o líder me oferece e outros caiaques aí. Mas é uma opção. Qualquer coisa aí, deixa a pergunta no campo de comentário aí que eu respondo aí. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. 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 . 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 A ré é mais pesada. 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 A ré é mais pesada.